O corpo deles explodiu instantaneamente após um erro humano. Hoje eu te conto sobre o que aconteceu em Byford Dolphin, que é considerado um dos acidentes marítimos mais brutais já registrados. Olá, eu sou o Cid, o brabo, e aconselho que vocês preparem seus psicológicos, pois esse é mais um episódio de Mortes Brutais. O ano era 1983, mergulhadores estavam voltando do fundo do oceano em um sino de mergulho. Tudo estava certo até que foram para a câmera de descompressão. Lá, um erro fez com que quatro deles literalmente explodissem. Quando os mergulhadores já estavam nas câmeras de descompressão, dois homens aqui fora tinham o trabalho de fechar a porta que conectava o sino às câmeras e em seguida desconectar ele. Mas antes que as portas fossem fechadas, o sino foi desconectado e isso gerou uma descompressão explosiva. Os dois homens que estavam aqui fora foram arremessados para longe. Um deles não sobreviveu, o outro ficou gravemente ferido. Dentro das câmeras foi pior ainda. Essa descompressão teria feito com que o líquido vermelho deles instantaneamente fervesse, gerando um monte de processo que terminou com a explosão dos corpos. E isso tudo foi muito rápido. Provavelmente eles não tiveram nem tempo de piscar os olhos. Mas como assim o corpo humano pode literalmente explodir? Quando você está no fundo do oceano, a pressão é muito maior do que a que temos aqui na superfície. Imagine que esse copo d'água tem um peso que vai gerar uma pequena pressão sobre a minha mão. Agora imagine no fundo do oceano, onde você terá milhões de toneladas de água sobre a sua cabeça. Devido a esse fato, você não pode simplesmente sair do fundo do oceano e ir para a superfície. Ou você vai bem devagar para que seu corpo se acostume com a diferença de pressão. Ou você faz como os mergulhadores e usa um sino de mergulho. O sino de mergulho sobe para a superfície mantendo a mesma pressão que tem lá no fundo do oceano. Quando ele chega, você o conecta em uma câmera de descompressão. E nessa câmera, você vai passar um tempo lá, enquanto ela automaticamente vai diminuindo a pressão até a nossa pressão aqui da atmosfera. Porém, para isso acontecer, há todo um processo bem rígido. Porque se houver uma descompressão abrupta, você dá um abraço no Pelé antes de entender o que aconteceu. Pelé antes de entender o que aconteceu.